Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo bem legal, que é mostrando como fazer batons da cor que você quiser. Tipo, você quer, por exemplo, um batom preto, um batom roxo, um batom que você quiser, só que você não quer comprar porque você só vai usar uma vez, ou você quer ver como que fica em você antes de comprar o batom. E isso é uma dica super legal pra você testar antes. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Então é isso pessoal, vamos pro vídeo. Você vai precisar de um lip balm ou qualquer brilho labial que você tenha em casa. E também vai precisar de uma palhetinha de sombra. Eu vou usar essa minha de 120 cores que eu tenho, mas você pode usar qualquer palheta. Que tenha a cor que você queira, né? Se você quiser, você pode usar um batom aproximado da cor que você quer. Por exemplo, você tem um batom nude e você quer um batom mais marrom. Você pode passar ele e depois você passa a sombra marrom até ficar do tom que você quer. Também dá pra fazer assim. Então eu vou começar passando o lip balm na boca. E agora eu vou escolher a cor que eu quero fazer o batom. Por exemplo, eu quero um batom daqueles rosas mais cintilantes. Aí eu venho aqui, escolho o rosa, né? Que é essa corzinha aqui que tem brilho. E passo ele na minha boca. Eu tô usando esse pincelzinho, mas você pode usar qualquer pincel. E se você quiser passar com o dedo, pode ser também. Eu vou mostrar pra vocês com um batom mesmo. Por exemplo, eu tenho esse aqui que é o da Dylos. É o 08. E ele é um marronzinho, assim, que eu sempre uso. É um dos meus batons favoritos. Eu vou passar aqui pra vocês verem como que ele é. Pronto, gente. Passei o batom. Eu já acho a cor dele assim linda. Mas se você quiser um mais marrom, que tá super na moda batom marrom, você pega lá a sua paletinha, escolhe uma cor marrom e passa por cima. Se você não tiver o batom marronzinho, você pode usar o brilho labial, que também vai dar certo. Então eu vou escolher o marronzinho e vou passar por cima. Eu já acho que eu vou passar por cima. Eu já acho que eu vou passar por cima. Eu já acho que eu vou passar por cima. E se ficar borrado, provavelmente vai borrar um pouquinho. Você pode vir com o corretivo ou com a base e corrigir. Você pode fazer qualquer cor assim. Eu acho que fica super legal. Você não precisa gastar. E se você quiser testar se uma cor fica legal em você ou não, você pode fazer isso também. Então, gente, eu vou fazer mais um com batom. Eu tenho esse daqui, que é da Pomvel Makeup. É o vinho. E ele é meio queimosinho. E eu quero deixar ele bem vinho. Porque, na verdade, ele fica meio que um vermelho. Assim, eu não gosto muito. Bom, gente, ele é um vermelho, assim, mais intenso. Mas ele não é vinho. Pra mim, ele não é vinho. Tá parecendo até que é mais forte aí na câmera. Mas aqui, pra mim, ele tá bem vermelho. E ele é bem cremoso. Então, o legal de você passar a sombra por cima é que ele vai ficar bem mate. Então, vamos lá. Se você quiser corrigir os borradinhos que ficarem, eu vou pegar uma base e vou passar em volta com um pincelzinho linguadinho. Mas você pode usar corretivo se você quiser também. Então é isso, gente Esse foi o resultado Eu adorei E eu vou aderir porque tem muito batom cremoso Que fala que é mate Mas na verdade é cremoso e eu não uso E eu testei com aquele que era bem cremoso Como vocês podem ver, ele tá sequinho Bem mate E bem intenso a cor Eu adorei Então eu vou aderir isso daí pra vida E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E é isso, pessoal Um grande beijo Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau